É, tá captando bem Boa tarde pessoal Bom, então hoje o grupo de estudos para maratões de programação Recebe o professor Luiz Alberto do Carmoviana Professor Luiz Alberto é professor assistente na Universidade Federal do Ceará O professor tem graduação em ciência da computação E mestrado em ciência da computação pela UFC E agora, perto de concluir o seu doutorado também pela UFC Bom, vou deixar a apresentação para o professor Luiz Alberto terminar de se apresentar E começar a aula aí, que está todo mundo ansioso Obrigado professor Luiz por ter aceitado o convite Opa, tudo bem? Vocês me ouvem? Está tudo certo? O áudio? Como que está o áudio? Vocês estão me ouvindo? Gente, agora Fiquei sem resposta Não sei se eu estou sendo ouvido ou não Vale Deixa eu ver aqui o chat Tá, nada no chat Só tem quatro pessoas na sala Pois bem Bom, eu vou supor que eu estou sendo ouvido Tá Pois bem Hoje a gente vai aprender sobre Opa Sobre ser mais mais moderno Beleza A gente vai acabar dividindo isso em dois momentos aparentemente Pelo número de slides que eu estou utilizando no momento E na apresentação de hoje A gente vai ter uma introdução sobre A gente vai ter uma introdução sobre a linguagem A gente vai apresentar Novas características do C++ Que ele vem adquirindo desde o padrão C++11 A gente vai Pera, o que é isso? Oi 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 Tá muito ruim? Eita, cara Pera, o áudio tá ruim? Eu Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo O áudio tá muito ruim, pessoal? Vocês tão Vocês tão pegando um áudio muito ruim? Sei Eu tô sem feedback de vocês Eu já tentei melhorar o microfone Mas o áudio continua ruim Deixa eu dar uma olhada aqui no grupo do WhatsApp Obrigado O áudio tá bom demais, ó É uma pena que a gente não vai poder falar com o professor Luiz Tá O áudio tá ok, então eu suponho Pois bem Voltando aqui Bem, a nossa apresentação ela vai consistir de Ela vai Ela vai consistir de uma introdução à linguagem A gente vai apresentar características que C++ vem adquirindo desde os padrões mais recentes, né? Como C++11 A gente vai discutir quais são as implicações desses novos padrões Para a estrutura que caracteriza C++ como uma linguagem orientada ao objeto, que é a classe A gente vai apresentar vagamente algumas características de programação orientada ao objeto Que C++ adquire com esses novos padrões e as melhorias que vêm sendo feitas na estrutura, na entidade classe E, após isso, a gente vai tratar do A gente vai tratar do que torna C++ muito útil para programação genérica ou metaprogramação, que são os templates, certo? Após isso, a gente vai discutir uma maneira segura de fazer gerenciamento de memória Novamente, utilizando os recursos mais recentes de C++ A gente vai discutir sobre funções anônimas É importante frisar que os novos padrões de C++ Eles têm como objetivo tornar a linguagem mais moderna E, consequentemente, isso acaba tornando-a mais funcional Logo, a gente tem funções anônimas Após isso, a gente vai discutir sobre uma abstração para a aritmética de ponteiros Que C++ introduz para generalizar a utilização de algoritmos sobre as suas estruturas de dados Que são os iterators A gente vai apresentar alguns algoritmos e estruturas de dados que estão contidos na biblioteca padrão de C++ E, por fim, a gente vai indicar algumas leituras adicionais Que devem ser feitas A gente vai indicar algumas leituras adicionais Que devem ser feitas Para um melhor entendimento das características de C++ Tá bom? De C++ moderno Bom, começar com um pouco de história, né? Sobre C++ C++ não é uma linguagem nova Ela conta, atualmente, com seus 41 anos de idade Tá bem? E, para dar um background histórico De como C++ se portava Antigamente Havia duas linguagens de alto nível Nos anos 70 Havia Fortran Para computação científica Envolvendo, predominantemente, álgebra linear E havia COBOL Que era de alto nível Mas era voltada, principalmente, para gerenciamento de comércio, né? Business, enterprise, esse tipo de coisa O criador de C++ Esse cara bem aqui Opa Eu fiz foi passar o slide Espera aí O criador de C++ O que que tá acontecendo? Tá O criador de C++ Eu vou ficar assim porque eu não consigo selecionar Se eu tiver em tela cheia, tá? Não sei porquê O criador de C++ Esse rapaz aqui Ele tava querendo colocar na linguagem C Ele tava querendo colocar na linguagem C Abstrações de alto nível Que ele via em Fortran e em COBOL Mas que não havia uma correspondência na linguagem C Certo? Na época, também surgiu uma linguagem chamada Simula E a Simula Ela trazia consigo o conceito de classe E o conceito de classe Permitia que o programador representasse qualquer entidade Permitia que o programador abstraísse qualquer entidade do mundo real Utilizando Utilizando essa construção, né? Permitia que uma entidade do mundo real fosse abstraída como algo interno no programa Simula, com essa característica, se tornava uma linguagem Digamos, orientada ao objeto Tudo bem? Mas Simula não tinha a mesma performance de C O que o criador de C++ queria Era uma linguagem tão rápida quanto C Mas que tivesse as mesmas capacidades de abstração da Simula Então, o criador de C++ Ele iniciou no Bell Labs Justamente o mesmo laboratório onde também foi criado a linguagem C Ele iniciou um experimento de acrescentar à linguagem C a abstração de classe C já tinha o conceito de struct Mas struct não trazia consigo os dados e as ações que podiam ser tomadas sobre esses dados Struct só trazia os dados e classes traziam tanto os dados da entidade como as ações que ela poderia utilizar para interagir com as entidades ao seu redor Então aqui, com essa ideia de a gente ter uma linguagem C com as abstrações de Simula A abstração classe de Simula Foi aí que nasceu a linguagem C++ Bastante embrionária É importante frisar que o criador de C++ Ele tinha a intenção de ter uma linguagem com algum nível de abstração Desde que esse nível de abstração ele não comprometesse o desempenho Então isso traz uma característica fundamental de C++ Ela oferece abstrações para o programador e o compilador Raramente as abstrações oferecidas por C++ São resolvidas em tempo de execução As abstrações oferecidas por C++ são majoritariamente resolvidas em tempo de compilação Certo? Em 98 a gente teve o primeiro padrão de C++ Ou seja, de 79 até antes de 98 a linguagem estava se desenvolvendo de uma maneira embrionária Ela tem ganhado popularidade por implementações comerciais Dada a sua facilidade de utilização se comparada com a linguagem C ou com a linguagem Assembly Que eram as alternativas à época para você programar com um bom desempenho Certo? E à medida que vai ganhando popularidade A linguagem vai ganhando diversas implementações Como Dorland, Turbo, implementações da IBM, da Microsoft Até que eventualmente a linguagem precisa ser padronizada Para que todas as implementações fiquem em conformidade Há diversas implementações e elas precisam concordar com o significado do código que elas compilam Então surge em 1998 o primeiro padrão de C++ Tá bom? C++98 É o C++ mais clássico, vamos dizer assim Esse padrão, ele sofreu uma levíssima melhoria em 2003 Em 2003, houve uma nova repadronização da linguagem E dentre os recursos que foram adicionados Houve a garantia de que as implementações fariam com que a estrutura vector Ela representaria memória contínua, certo? As implementações não eram mais permitidas Implementar a classe vector Sem haver uma continuidade na região de memória que era alocada Tá bem? Então isso aqui, esse trecho bem aqui da história Eu não vou estar chamando de C++ moderno Isso aqui é C++ clássico, beleza? O C++ moderno, ele começa a partir daqui Em 2011, e olha que teve um gap, né? A gente teve uma melhoria no padrão de 98 em 2003 Mas em 2011, a linguagem C++, ela começa a ganhar Ela começa a ganhar recursos muito modernos Se comparado com o que havia sido implementado em 98 e em 2003 Então esse novo padrão Ele oferece três características principais A primeira delas, a primeira característica principal É que não há quebra no padrão de 98 em 2003 Ou seja, tudo que é válido para C++ 98 e para C++ 03 Continua sendo válido para C++ 11 E isso é esperado Você tem uma linguagem que em 2011 Já tinha os seus 32 anos Não é verdade? E já havia muito código Que havia sido implementado Que havia sido escrito em C++ Porque C++ já havia ganhado popularidade Pela sua abstração de orientação ao objeto Então o legacy suporte é uma característica Crucial para que você pudesse fazer Para que se pudesse fazer a modernização de C++ Mas apesar disso Existem grandes mudanças na linguagem Como a gente vai ver nessa apresentação Certo? A linguagem ganhou novas características Que a tornam um super conjunto Da linguagem C++ antiga E boa parte do que era válido No C++ antigo Continua sendo válido atualmente Mas cai em desuso Porque existem alternativas melhores Então é a partir do C++ 11 Que a gente considera o C++ Uma linguagem moderna Tá bem? No padrão C++ 14 A gente começa a ver mais algumas melhorias Não é uma mudança tão grande Do 14 para o 11 Como foi do 11 para o 03 Mas em 2014 A gente vê uma melhoria Na capacidade dos compiladores Que tem conformidade com o padrão A gente vê uma melhoria na dedução de tipos A gente ganha a possibilidade De fazer programação genérica Com as funções anônimas E a gente também ganha A capacidade de criar variáveis genéricas Certo? A gente também ganha a capacidade De fazer variáveis se tornarem genéricas Atualmente o GCC Que é um compilador bastante popular Na plataforma Linux Por padrão Ele atende Ele Por padrão Ele aceita C++ 14 Claro O GCC Ele também aceita C++ 17 Mas para isso Você precisa ser explícito E pedir para que ele aceite C++ 17 Tá bem? Em C++ 17 A gente tem um grande avanço No sentido de segurança de tipos Porque aqui a gente nota Que existe uma tendência Para além dessas três Dessas três grandes características Que eu listei A gente nota que existe uma tendência A querer se livrar do pré-processador No C++ 17 A linguagem C E a linguagem C++ Elas tem uma coisa chamada Pré-processador de texto Que Você utiliza para enxertar Trechos de código Em arquivos virtuais Com os quais o compilador lida Por exemplo Quando você digita Sharp E alguma instrução em seguida Você está falando com o pré-processador Seja quando você está Definindo uma macro Estabelecendo uma condição Para que um código Para que um trecho de código Seja considerado Ou quando você está Incluindo um arquivo inteiro Em um certo trecho Do seu código fonte Tá bom? C++ 17 Ela começa a ter Umas mudanças No sentido de De tentar se livrar Do pré-processador Além disso Além disso Ela tem uma tentativa De começar a Aposentar Os lançamentos de exceção Com o optional Os lançamentos de exceção Eles se tornam Menos Utilizados Porque o optional É uma boa alternativa Para a representação de erro Gerenciamento de memória Mais seguro Com o N Na linguagem C Se você quisesse Fazer alguma programação Genérica Você tinha que usar Um ponteiro para void Você tinha que usar O void asterisco Em C++ Você pode representar Uma região de memória Que pode conter Qualquer tipo Utilizando N Que é reconhecido No sistema de tipos De C++ E no lugar das unions Que são Similares a structs Mas elas Só armazenam Um campo delas De cada vez A gente vai ter As variants E elas As variants Elas tornam Um pouco mais seguro As variants Tornam um pouco mais seguro A utilização De memória De regiões de memória Para a representação De múltiplos tipos A mesma região de memória Pode conter um inteiro Ou pode conter um float Ou pode conter um outro objeto E as unions Faziam isso na linguagem C Mas eram inseguras Em C++ Mais 17 As variants Elas tentam encapsular As unions De uma maneira segura Para o sistema de tipos De C++ E Esse ano 2020 A gente deveria Ou ainda vai ver O lançamento Do padrão C++20 A gente não sabe Se Isso vai acontecer De verdade Mas Se em 2017 A gente tinha Uma iniciativa De Tentar se livrar Do pré-processador E fortalecer O sistema de tipos Por exemplo O optional Ele tentava ser Um bom substituto Para as exceções Em C++20 A gente vai ter A gente vai ter A introdução De módulos A gente vai ter A introdução De conceitos E isso vai permitir Uma maior capacidade De inferência De tipos Em tempo de compilação Além disso Os módulos Eles praticamente Vão Vão tentar A longo prazo Ser um substituto Para o pré-processador Inclusive É importante É importante frisar Que o sistema De pré-processamento De C++ Onde você Inclui Um arquivo Durante um trecho Durante um trecho Do seu código Fonte Ele torna A compilação De C++ É muito pesada C++ É conhecido Por ter tempos De compilação Alongados Duradouros C++20 Introduz os módulos No sentido De que você Não precisa Mais ficar Incluindo Grandes trechos De arquivos Quer dizer Grandes arquivos Em trechos Do seu próprio Código fonte Tá bem? Continuando Isso aqui É um pequeno Exemplo De um Hello World Em C++ Eu vou estar Utilizando Ah É importante Frisar Nessa apresentação Eu vou estar Utilizando C++17 C++20 É suportado Parcialmente Pelo GCC Mas como ele ainda Não foi finalizado Não é Possível Você dizer Que o GCC Suporta Totalmente C++20 No momento Em que C++20 For finalizado É questão De tempo Que Os compiladores Principais Como GCC E C Leng Eles Vão apresentar Conformidade Com o novo padrão O GCC Aceita Até o C++17 Mas não Por padrão Por padrão O GCC Aceita o C++14 Tá bom? Pois bem Aqui a gente tem A amostra Do que eu estava Chamando de Pré-processamento Onde a gente Inclui Um arquivo Chamado Iostream Inteiro Antes Antes da nossa Função E aqui a gente Tem o ponto Principal de entrada Do nosso programa Que é uma função Main Na função Main A gente tem Um objeto Representando Um stream De saída Do nosso programa A gente tem Uma operação Sobre esse objeto Uma operação De input Nesse stream A gente tem Um string Hello World Que a gente Está passando Como input Para esse objeto Que representa A saída Do nosso programa E por fim Mais uma Operação De input Nesse Stream De saída Que encerra A linha de texto Atual Se você estiver Direcionando a sua saída Para um terminal Você vai ver Hello World Aparecendo no seu terminal E em seguida Vai ser quebrada A linha Você vai para uma nova linha E por fim O programa retorna zero Indicando que Não houve erros Na execução Do programa Programa simples Não tem como haver Erros Tá bom? Então Uma breve Visão De como A linguagem C++ Se encontra Hoje em dia Pode ser visto Da seguinte forma Se você conhece A linguagem C Se você está Habituado com a sintaxe Da linguagem C Então Você tem uma boa noção De como é a sintaxe Da linguagem C++ Declarações de variável Declarações de sentença Escopos Estruturas de controle Seja de repetição Ou condicionais São as mesmas Em C E em C++ Tá bem? A linguagem C++ Ela traz uma sintaxe De C estendida Com algumas coisas Que a gente vai ver Durante a apresentação Veja que como eu Como eu tinha falado Antes C++ Era bastante Utilizado E C++ E C++ Surgiu com o intuito De Criar novas Novas características Características Mais modernas Para a linguagem Mas sem Quebrar A conformidade Com os padrões Antigos Então C++ Com esse acúmulo De características Com as características Acumuladas Dos vários padrões Já que raramente Um padrão De C++ Deprecia Alguma coisa A linguagem Ela se torna Muito grande Certo? E Inclusive Se você Já viu Livros como Deiter De C++ Você sabe Que são livros De mil Mil e trezentas Páginas Para descrever A linguagem E isso Antes De haver Uma modernização Da linguagem Com as novas Características Uma descrição Completa Da linguagem Se torna Absurda A linguagem É muito grande A gente precisa Se preocupar Com a linguagem Toda Como eu estava Dizendo para vocês Boa parte Do que a gente Tem em C++ Está lá Para que haja Conformidade Com o código Fonte Que foi escrito Há décadas Atrás Certo? Você não Precisa Saber Todos os Detalhes Da linguagem C++ Porque Diversos Desses detalhes Estão Presentes Para que Não haja Quebra De código Fonte Que foi Escrito Por empresas Grandes Há diversos Anos Então Dado que Dado que a gente Sabe Que boa parte Das características De C++ As características Antigas De C++ Pode ser Negligenciável A gente Vai focar Em um subconjunto De C++ Inclusive Se você Observar Como as grandes Empresas Fazem Como Google Facebook Ou Amazon Fazem Eles adotam Guias De boas Práticas Para uma Linguagem Tão grande Como C++ O Java E eles Determinam Que a sua Codebase Ela seja Escrita Em um subconjunto Da linguagem Em um subconjunto Que seja fácil De adotar No contexto Da empresa Aqui A gente Também Vai estar Focando Em um subconjunto De C++ A gente Não vai Observar Toda A linguagem C++ Porque boa parte Dela Não faz mais Sentido Você estar Lidando Com Nos dias De hoje A não ser Que você Esteja Fazendo Manutenção Em código Legado Mas Tirando Esse cenário Se você Está escrevendo Código novo Em C++ Boa parte Da linguagem Não faz mais Sentido De ser Lidada Atualmente E como Eu estava Dizendo Uma grande Característica De C++ É que Não existem Abstrações Em C++ Que sejam Muito pesadas Todas as Abstrações De C++ Todas as Abstrações De C++ Elas são Bastante Elas são Bastante Leves Está bem? Ou não tem Custo nenhum Em tempo De Compilação Em tempo De execução Na verdade Eu olhei Aqui O grupo Do Whatsapp E o pessoal Está pedindo Para eu olhar No Youtube Um feedback Para A O pessoal Está pedindo Para eu olhar No Youtube Um feedback No chat Eu vou ver Como é que eu faço Isso Tá Eu acho Que eu vou Fazer isso Pelo meu celular Eu acho Que eu vou Fazer isso Utilizando o celular Que eu mantenho Foco na apresentação Ah Beleza Eu posso Seguir Então Tá bom Posso Seguir Pois bem Mas assim Quanto a Quanto a Quanto a A dúvida Se vocês Tiverem Vocês podem Abrir aqui Os professores Que estão na sala Podem abrir O microfone E me passar As dúvidas Que eu respondo Numa boa Beleza Quando surgirem Dúvidas Vocês podem Se comunicar Comigo E eu vou Respondendo Pois bem A gente tem Então Que a Linguagem C++ Ela tem Essa Ela tem Essa característica As abstrações Que ela oferece Tem o compromisso De não ter Peso Em tempo De execução Ou tem Peso zero Em tempo De execução Ou tem Peso Negligenciável Você não Vai ver Nada Computacionalmente Caro Elementado Em tempo De execução Na linguagem C++ Inclusive Esse é um Dos outros motivos Que para além Do pré-processador Esse é um Outro motivo Que torna A compilação De C++ Lenta C++ Vai estar Resolvendo As suas Abstrações Em tempo De compilação Então O tempo De compilação De um programa Inscrito em C++ É tipicamente Maior Do que o tempo De compilação De um programa Escrito em uma linguagem Como a linguagem C Que tem menos Abstrações Tá bem? E ela tenta ser Como a linguagem C Ela tenta oferecer Abstrações Que tem um bom Mapeamento Para o hardware Pois bem Vamos agora Vamos agora Começar A observar Algumas Características Da linguagem C++ A linguagem C Ela é conhecida Uma das características Fortes da linguagem C É que ela permite A conversão invisível Entre valores Dos seus tipos Certo? Na linguagem C++ A partir de C++11 A gente vai ter Uma sintaxe Para inicialização A gente vai ter Uma sintaxe Para inicialização Que condena Não permite Que haja Essa Essa conversão Invisível E outra coisa Essa Essa sintaxe Para inicialização Ela vai permitir Que tipos E objetos Tenham valores Padrão Tenham construções Padrão Por exemplo O int É um tipo Que representa Uma região de memória Que deve ser Interpretada Como um número Inteiro Com sinal A variável a Ela é uma variável Desse tipo E quando a gente Inicializa A variável a Com abre chave E fecha chave Ao seu lado Diferente da linguagem C Se você não Utilizasse um valor Para a variável a A variável a Ia representar Uma região arbitrária De memória E ela conteria lixo Em C++ Essa sintaxe De inicialização Garante Que a variável Que você Está inicializando Ela tem Um valor Padrão Razoável Para aquele tipo No caso De inteiros Um valor Razoável Para inicializar Um inteiro É zero Claro Você também Pode Você também Pode pedir Para que Uma variável Tenha um valor Inicial Diferente de zero Sem nenhum problema Você pode Inicializar Strings Dessa forma Inclusive Um ponteiro Para caractere Não é Uma string Muito utilizada Em C++ A não ser Para lidar Com o código Legado Em C++ A gente vai utilizar O objeto String Tá bom? A gente utiliza O objeto String Para representar Strings Então eu posso Criar uma variável Do tipo String E eu posso Inicializar Ela com Uma string Beleza? É preciso observar Que isso aqui É o tipo De inicialização Que se espera Ver na linguagem C Beleza? Em C++ Para haver Conformidade Com os padrões Mais antigos Isso daqui Que eu estou Destacando Na linha 6 Também é considerado Uma inicialização Mas veja só C++ Tem operadores De atribuição C++ Vai ter funções Dentro dos seus objetos Que fazem atribuição Então é um pouco Complicado Você utilizar A mesma sintaxe Para inicializar E utilizar A mesma sintaxe Para atribuir Certo? É preferível No ambiente moderno Como a linguagem moderna Que te oferece isso Que você utilize Uma sintaxe Para inicialização E uma sintaxe Para atribuição Isso aqui É válido Mas isso aqui Não está atribuindo Isso aqui está inicializando Da mesma forma Que isso aqui Também está inicializando Isso aqui é igualmente válido Mas isso vai começar A se tornar confuso Por que que isso vai começar A se tornar confuso? Porque existe Inicialização E atribuição Inicialização é feita Por construtores Atribuição é feita Por uma função especial Com esse nome bem aqui Tá bem? Então apesar Do sinal de igual Na linha em que uma variável É declarada Ele faz a inicialização Apesar disso Isso torna um pouco confuso Por exemplo Na linha 7 A gente tem uma inicialização Na linha 7 É utilizado um construtor de string Na linha 8 Com a mesma sintaxe É utilizado o operador De atribuição Então pra evitar Essa confusão Da gente ter A mesma sintaxe Pra atribuição E pra inicialização A gente usa chaves Pra inicializar E a gente usa o sinal De igual Pra atribuir Beleza? Uma coisa Que eles aproveitaram Quando eles introduziram Esse conceito De inicialização uniforme Em C++11 É pra corrigir A inicialização antiga A inicialização antiga Permite que haja Conversões invisíveis Por exemplo A linha 10 Ela traz uma inicialização Que trunca Um valor De ponto flutuante Você atribui 3.5 A Y Mas Y Por ser uma variável Do tipo int Armazena o valor 3 E o compilador Aceita isso O compilador Ele não te alerta Que você tentou Inicializar Uma variável Com um tipo Com um valor estranho Deixa eu tentar Exemplificar isso Com um código Deixa eu tentar Mostrar aqui Com um código fonte Deixa eu inicializar Aqui um arquivinho De C++ Ctrl X Ctrl 0 Aumentar um pouco A fonte Do nosso arquivo Então a gente vai ter O nosso Nosso arquivo De C++ Agora olha só o seguinte Int X Recebe 3.5 O compilador Ele dá algum aviso Para a gente Ele avisa Que está Havendo uma conversão Implícita Apesar Apesar dele avisar Que está havendo Uma conversão Implícita Isso não é um erro Isso é um warning O programa vai passar O programa vai compilar Agora Observa isso aqui Int Y 4.5 Está vendo como é diferente? Veja só a diferença Aqui A gente tem um warning Beleza? Aqui A gente tem um erro Veja só A inicialização antiga Ela é perigosa A inicialização antiga É perigosa Porque ela esconde De você Conversões invisíveis A inicialização nova Ela vai forçar você A fazer as conversões Manualmente Ou seja Não vai haver Conversões invisíveis Está bem? Então aqui A gente está notando Que além da vantagem De você não confundir Inicialização com atribuição Você também vai ter A ausência de conversões invisíveis Se você adotar Esse tipo de inicialização Tá bom? O problema que surge No entanto É com os containers De C++ Que problema é esse? Os containers De C++ Tem diversas formas De serem construídos Quando você utiliza chaves Para inicializar um container Você está representando O conteúdo inicial Do container Certo? No caso Se a gente tivesse Um vetor de inteiros E a gente inicializasse Ele com chaves Com valor 10 A gente não estaria dizendo Que esse vetor de inteiros Ele tem 10 posições A gente estaria dizendo Que ele tem 1 posição E nessa posição Está armazenado O inteiro 10 Na linha 14 No entanto Nota que tem uma diferença Na inicialização A gente usa Uma chamada de construtor Aqui a gente tem Os parênteses A gente tem os parênteses Para inicialização Quando a gente Utiliza os parênteses A resolução Vai ser feita Em construtores Então Esse cara Bem aqui Ele é diferente Do cara da linha 13 O VEC da linha 14 O VEC da linha 14 Ele representa Um vetor Com 10 posições De inteiro E todas elas São inicializadas Com 0 Tá bem Então é isso Para inicialização Uniforme A gente em particular Não vai utilizar Essa sintaxe Para inicializar Os contêineres A gente vai ver Que existem alternativas A isso Para a gente não ficar Com duas sintaxes Para inicializar Vários tipos de objetos Tá bem Uma nova característica Que 100++11 Introduziu E 100++14 Melhorou bastante 100++20 Promete Então Coloca isso Nas alturas É a dedução De tipos O compilador Atualmente Um compilador Que esteja Em conformidade Com 100++17 Ele tem uma capacidade Incrível De determinar Os tipos Das variáveis Então Você não precisa Explicitar O tipo De uma variável Isso vai ser usado Num contexto Simples Geralmente Não Num contexto Simples Geralmente É interessante Que você Deixe claro O tipo Da sua variável Mas quando você Estiver fazendo Programação genérica A palavra A palavra Alto Ela vai te permitir Que você omita O tipo Que deveria estar ali E que o compilador Decida Em tempo De compilação Que tipo É aquele Beleza Então Essa característica É interessante A dedução De tipos Ela é útil Para a metaprogramação Mas a gente Vai exemplificar A princípio Claro A gente vai exemplificar Isso num contexto Simples Por exemplo Se eu dissesse Que a variável A Ela é declarada Com alto E eu inicializo Ela com valor True O compilador O compilador Deduz Que a variável É do tipo Bull Se eu inicializo Ela com Caractere Ele deduz Que ela é do tipo Char Se eu inicializo Com inteiro Ele deduz Que a variável C É do tipo Int Uma coisa interessante É que o compilador Ele nunca vai Utilizar A não ser Que você induza Ele a fazer isso Mas por padrão Ele não vai utilizar O tipo Float Ele vai tentar Utilizar O ponto flutuante De maior precisão Então Se você Inicializa A variável D com 1.0 Ele vai Deduzir Que o tipo Da variável D É double Se você Informa Na assinatura Da função F O tipo De retorno Da função F E você Inicializa A variável E Com o retorno Da função F Então a variável E Ela vai ter Como tipo Exatamente O tipo Declarado Como retorno De F Tá bem? Presente Na assinatura De F Beleza Isso parece Ser um pouco Fútil Se você Observar No contexto Das linhas 1 a 5 Isso Apesar De ser Fútil Pode começar A te ajudar A manter O código Porque você Pode trocar Uma estrutura De dados E a dedução De tipos Vai substituir Automaticamente Alguns tipos Para você Então você Não vai precisar Ficar alterando Tanto O seu código Fonte Vamos ver Um exemplo Diz Se eu Pego Um vetor De inteiros E eu Inicializo Ele com Conteúdo 1, 2, 3 Ele tem Três posições E eu Inicializo Ele com Conteúdo 1, 2, 3 Eu posso Me referir A um iterator Para o começo Do vetor Com a função STD Begin A função STD Begin Ela retorna O iterator Para o começo Do vetor A gente Mais na frente Vai explicar O que é um iterator Beleza? O ponto é Uma vez que a gente Está aqui Com O O vetor Tendo o seu iterator Tomado A gente vai observar O seguinte Esse é o tipo Da variável IT Esse é o tipo Da variável IT Você pode Evitar Digitar Tudo isso Utilizando Alto Você pode Digitar isso Na boa Mas veja o seguinte Se você escolhe Digitar Tudo isso Para a variável IT Como tipo Da variável IT Uma vez Que você Decida Mudar Uma vez Que você Decida Mudar O tipo Desse container Você vai Precisar Mudar O tipo Da variável IT Já com Alto Se você Mudar O tipo Da variável Vec A variável IT Vai ter O seu tipo Ajustado Automaticamente Para o iterator Do novo Container Do novo tipo De container Beleza? Pois bem Vamos continuar Aqui A gente tem Uma nova Palavra-chave Na linguagem C++ Que é a Const Expression A palavra Const Ela é conhecida Da linguagem C E ela é clássica Em diversas linguagens Que tem algum aspecto Procedural Como C C++ Java Diversas linguagens Utilizam essa palavra Para indicar Coisas que não mudam Em tempo de execução Funções Que não mudam O estado De coisas No seu programa Variáveis Que não podem Ter o seu estado Mudadas São todas Const Const Expression Tem um nome Confuso Const Expression É uma função Uma variável Ou uma expressão Que precisa ter O seu valor Conhecido Em tempo De compilação Certo? Não tem a ver Com ser const Você pode Ter Uma variável Const Expression Que muda De valor Durante A execução O ponto é Que o valor Inicial dela Precisa ser conhecido Pelo compilador Se o compilador Não for capaz De determinar O valor inicial De uma const Expression Ele vai Considerar isso Um erro Tá bem? Eu acho que a gente Pode dar um Exemplo disso Aqui Vamos tentar Vamos tentar Ver um exemplo Disso Const Int A Eu vou Inicializar Com 3 E agora Vou tentar Fazer uma Atribuição A recebe 2 Tá vendo Que tá dando Um erro Eu tô Atribuindo A uma const Eu não posso Atribuir A uma const E aparentemente Ele também Não deixa Eu atribuir A uma const Expression Não tava esperando Isso Ah tá Aparentemente Ele declara Ele considera Const Aparentemente Ele considera Const Expression Como sendo Const Também Em certos contextos Mas nem todos Os contextos Ele vai considerar Const Expression Como sendo Const Tá Eu cometi Um erro Ali Eu pensei Que const Expression Naquele contexto Ia E não ia Implicar Em const Mas aparentemente Não é Sempre verdade Isso Beleza Então Apesar Do que eu escrevi Aqui Const Expression Às vezes Vai implicar Const Às vezes Não Na dúvida Pra você não ter dúvida Se const Expression Implica const Ou não Não faz mal Você digitar Const Expression Const Pra indicar Que você tem Naquela Naquela variável Que aquela variável Precisa ter o seu valor inicial Conhecido Em tempo De Compilação E ela const Que ela Não pode mudar O seu valor Em tempo de execução Beleza Aí aqui eu estou dando Um breve exemplo A gente tem Uma variável Global Sendo iniciada E a gente tem Uma função Marcada Com const Expression Quando a gente Marca uma função Com const Expression A gente está A gente está Dizendo Que o compilador Ele deve ser Capaz De utilizar A função Em tempo De compilação Para calcular O valor De coisas Que são const Expression E aqui a gente Tem uma função Normal Observe Que a função F Ela consegue Se definir Em termos Do seu argumento A função G Ela depende Do valor De global Então Se o valor De global Muda Durante a execução A função G vai ter Um comportamento Diferente Certo? Então a função G não pode ser Const Expression A gente pode Criar uma variável Const Expression Utilizando Uma função Const Expression A função Ela vai ser Utilizada Em tempo De compilação A gente Pode criar Uma variável Const Expression Utilizando Uma variável Const Expression Como argumento Para uma função Const Expression Mas Durante a execução É possível Que o valor Da variável Global Tenha mudado Eu posso Iniciar Uma variável Const Com o valor Atual De global Sem nenhum Problema Veja só Const Quer dizer Que o valor Da variável Não pode mudar Em tempo De execução Eu posso Inicializar Ela com qualquer Coisa Mas uma vez Que ela esteja Inicializada Ela não pode Ter o seu valor Mudado Const Expression Por outro lado Não pode Depender De coisas Que não são Conhecidas Em tempo De compilação Então eu não Posso Inicializar Uma variável C Com a variável X Se a variável C for Const Expression Eu não Posso Inicializar Uma Const Expression D Com uma Chamada Para F Passando A variável X Apesar De F Ser uma Função Const Expression X Não é Conhecido Em tempo De compilação Isso também Não faz Sentido E eu Posso Inicializar A variável E Const Expression Utilizando Um valor De uma Variável Global Em particular Utilizando O valor De qualquer Variável Que não Seja Const Expression Beleza C++ Moderno Também Traz Uma Nova Um Novo Tipo De Valor Quando a gente Aprende A linguagem C A gente Aprende Que a gente Tem passagem Por valor Passagem Por referência Utilizando Ponteiros Mas a linguagem C++ Ela traz Consigo Passagem Por referência De fato Como assim Passagem Por referência De fato Quando você Passa Por referência Utilizando Um ponteiro Você está Simulando Uma passagem Por referência Porque na verdade A passagem De fato Está sendo Feita por valor Você está Passando O valor Do ponteiro Que é um endereço De memória Para Algum lugar Quando aquele valor Ele é Referenciado Aí sim Você tem Uma referência Para o que você Gostaria de ter passado C++ Moderno Vai introduzir O conceito De variável De referência O conceito De referência Beleza? Aqui na primeira linha A gente tem Um vetor No estilo Da linguagem C Não inicializado Que é bastante perigoso Na linha 2 A gente tem Um ponteiro Clássico Sem estar Inicializado O que é muito Perigoso Também Na linha 3 A gente tem Um ponteiro Inicializado Aqui a gente Está inicializando O ponteiro Utilizando a aritmética De ponteiros Para a terceira Posição Do vetor Da linha 1 Do array Da linha 1 Na linha 4 A gente tem Uma variável X Sendo inicializada A gente tem Uma variável X Sendo inicializada Com o valor Para o qual O ponteiro Está apontando Beleza? Na linha 5 A gente tem Uma referência Veja só A gente utiliza O asterisco Depois do tipo Para indicar Que a gente está Falando de um ponteiro E a gente utiliza O e-comercial Depois de um tipo Para indicar Que a gente está Falando de uma referência Quando a gente Está falando De uma referência A gente simplesmente Passa a variável Para inicializar A referência Veja só Uma vez Inicializada A referência Ela só vai Referenciar Um lugar Na memória Do computador A referência Diferente de um ponteiro Ela não pode Ser inicializada Referenciando Uma certa região Da memória E em seguida Ser atribuída Para referenciar Uma outra região Da memória Isso é um ponteiro Uma referência Uma vez inicializada Ela não pode Ela não pode Passar a ser Passar a referenciar Uma outra região Da memória Certo? Então quando você Faz isso aqui Quando você faz Ref igual a 3 Você está Atribuindo O valor 3 Para a variável X Porque ref É uma referência Para X Você pode Inicializar Uma variável Y Com o valor 4 Quando você Faz ref Igual a Y Você não está Atribuindo A ref Uma nova referência Para ela Passar a referenciar Y Na verdade Você está Fazendo Com que a variável X Ela assuma O valor Da variável Y A X Seja Atribuído O valor De Y E isso aqui Não pode Acontecer Certo? Referências Não podem Ser Deixadas Sem inicialização Toda referência Tem que ser Obrigatoriamente Inicializada Então as referências Elas oferecem Acesso indireto A variáveis Aqui são referências De fato Não é passagem De endereço Por valor Para simular Passagem Por referência É referência De fato E aquela Característica Que eu estava Dizendo Você não pode Mudar A referência Uma vez Que ela está Inicializada Ela referencia Uma e somente Uma variável Tá bom? Isso é interessante Quando você Precisa De argumentos Para funções Quando você Quer fazer uma Passagem Por referência Você pode Utilizar Um ponteiro Para simular Uma passagem Por referência Ou você pode De fato Utilizar Uma referência E fazer Essa passagem E referências Também podem Ser const Uma referência Const Ela não Oferece Acesso indireto A uma variável Uma referência Const Ela oferece Uma visão Sobre uma variável Você tem Acesso Indireto Somente Para a leitura Daquela variável Beleza? Uma nova característica Que C++11 Introduziu Foi Um ponteiro Nulo Decente Por que Eu estou Dizendo isso? Um ponteiro Nulo Decente Na linguagem C e na linguagem C++ Antes De C++11 Um ponteiro Nulo Era simplesmente Um inteiro Zero Um ponteiro Nulo Era só Um endereço Trivialmente Inválido De memória Não existe Um endereço De memória Zero Então Nulo Era simplesmente Zero Não referenciava Nada A questão É que Nul Nul É um inteiro Nul é um valor inteiro E isso é problemático A linguagem C++ Ela ainda aceita Nul Nul ainda está lá dentro Mas você não precisa Mais se preocupar Com Nul Porque agora Em C++17 Na verdade Desde C++11 Você vai utilizar Nul Pointer Nul Pointer É um valor especial Não é um inteiro Certo? É um valor especial Para anular ponteiros É um valor Do tipo Nul Pointer Nul Pointer Avançadas Em C++11 Então eu tirei Um pequeno exemplo Do código De árvores rubro-negras Certo? Aqui Um nó Numa árvore rubro-negra Ele pode ter a cor vermelha Ou a cor preta E na definição padrão De árvores rubro-negras As folhas Elas são simplesmente Nul Artificiais pretos Então você não precisa Ter uma representação De fato Para uma folha Na memória do computador Ela não vai guardar Nenhum valor Certo? Então veja só Eu tenho duas funções Chamadas colors A gente vai ver Que isso é uma coisa Chamada Overloading Tá bom? O compilador Ele vai decidir Qual das funções Deve ser chamada Para uma certa variável Isso aqui é um overloading Como é o compilador Que está decidindo Você não precisa Checar se esse ponteiro Aqui é nulo Se esse ponteiro Tiver O valor nulo Dentro dele Essa função color Sempre é chamada Se esse ponteiro Node Ele tiver Como valor Nul pointer Essa função color Sempre é chamada Qual a diferença aqui? Essa função Como ela tem um overloading Para null pointer T Ela tem certeza Que o ponteiro Que é passado Para ela Nunca é nulo Porque ponteiros nulos Com null pointer São passados Para o overloading De baixo Então aqui Você não precisa Verificar se Node Está nulo Você simplesmente Retorna a cor do nó Como a gente Está representando As folhas Como ponteiros nulos Eu posso receber Uma folha De tipo Nul pointer T Veja que agora Eu consigo Num sistema De tipos De C++ Falar Sobre O tipo De um ponteiro nulo E caso A gente receba Um tipo De um ponteiro nulo A gente retorna A cor preta Simplesmente A gente retorna Color black Essa sintaxe Que eu estou utilizando Para falar de cores Essa sintaxe Que eu estou utilizando Para falar de cores Ela se chama Enum class Que é quando a gente Vai criar Enumerações com escopo Ou seja A linguagem C Ela já trazia Enumerações Mas essas Enumerações Não eram encapsuladas A partir de C++ Não sei se 11 Ou 14 Surgiu Surgiu Enum class Beleza Enum class Cria Enumerações E essas Enumerações Tem escopo Então por exemplo Enum class Color Com os valores Red e black Iniciais Eu posso ter o seguinte Eu posso ter Uma variável Do tipo Color Recebendo Color Red E eu posso Atribuir A variável C A cor Color Black Veja que Essas cores Red e black Esses valores Eles tem um escopo Eles precisam ser resolvidos Com o operador de escopo Então não existe Quando se utiliza Enum class Não existe Como você causar Conflitos Entre Enumeradores As vezes As vezes é possível Que você tenha Dois valores Iguais Em enumeradores Diferentes Como a cor red No sentido De uma árvore rubro Negra E a cor red No sentido Da cor De um semáforo Se você utilizar Enumeradores Com escopo Enum class Não vai haver Conflito De valores Entre enumeradores E a sua vida Vai se tornar Bastante fácil Tá bom? Uma outra característica De C++ E essa já não é Uma característica Moderna De C++ Mas eu trouxe ela Aqui porque É bastante comum Você ver o pessoal Destruindo namespaces Toda vida Antes de começar A programar C++ Você digita Using Namespace STD E isso Joga todo o STD No escopo global Isso não é uma boa ideia Namespace É uma palavra chave Que serve para declarar Ou estender Coleções de definições Ou seja Namespace Cria escopos Gratuitamente Você pode criar Um escopo Para guardar Suas definições Uma biblioteca Pode criar um escopo Para guardar As definições dela E assim por diante A biblioteca Padrão de C++ Por exemplo A biblioteca Padrão de C++ Ela cria Um namespace Chamado STD E guarda As definições dela Dentro desse namespace Nessa sintaxe Por exemplo STD String A gente tem Que a definição De string Ela é guardada Dentro do namespace STD E como eu estava dizendo Os namespaces Eles evitam conflitos Entre Bibliotecas Beleza? Se uma biblioteca Define uma função Homônima A outra Não vai haver conflitos Entre essas funções Porque elas vão estar Guardadas Dentro dos seus Devidos namespaces Portanto Dado essa Essa característica De C++ E de C++ Antigo Inclusive Não é uma boa ideia Você Quebrar Uma feature Da linguagem Que foi utilizada Para evitar Colisão de nomes Beleza? Então Uma boa prática É sempre Referenciar O namespace De onde aquela definição Vem Se uma definição Não tem namespace Ela está no escopo global E o escopo global Geralmente não é muito seguro Quando se está desenvolvendo Uma biblioteca Onde se tem inúmeras definições Que podem entrar em conflito Com definições do usuário Ou de outras bibliotecas Então É sempre bom Respeitar os namespaces Uma coisa que surgiu Em C++ 14 Salvo engano É A utilização De Atribuições Estruturadas Atribuições Estruturadas Permitem Que C++ Tenha Uma abstração Sintática Que é Coloque Muito próxima De linguagens Interpretadas Mas Com as características De C++ Sem haver Compromisso Com o tempo De execução E veja Isso não foi Introduzido Bem lá atrás Isso só foi Introduzido Eu acredito Em C++14 Por que isso demorou Tanto para ser Introduzido Porque A tecnologia De compiladores Até aquele presente Momento Não permitia Que esse recurso Ele fosse Implementado Sem custo De execução E agora Ele pode ser Implementado Sem custo De execução Agora existem Técnicas Para isso Então veja só A gente tem Uma função Chamada AttachLength E essa função Ela recebe Uma referência Imutável Para uma String O que AttachLength Faz? Ela cria Um par Ela chama a função MakePair Para criar um par Com a string Com a string E com o tamanho Da string Ou seja Ela Ela vinculou A string O tamanho dela Beleza? É uma função Boba Só para demonstrar Como se utiliza Como se utiliza A atribuição Estruturada Ou seja A gente tem aqui A string Com a palavra Something E a gente Chama a função AttachLength Para retornar Um par Para a gente A gente pode Receber o par Normalmente Como variável StdPair Ou A gente pode Desestruturar O par Em tempo de atribuição Então agora A gente está Escrevendo aqui Alto Para indicar Que a gente está Declarando variáveis Nesse momento E a gente está Colocando dentro Dos colchetes Nomes Para as nossas Variáveis Beleza? Quando Essa atribuição For resolvida Essas variáveis Vão ser criadas E cada uma Delas Vai ser correspondente A uma componente Do par Str2 Vai ser Correspondente A str1 E len Vai ser Correspondente Ao tamanho Da string Você pode Utilizar Essa atribuição Estruturada Junto com Inicialização Uniforme O que é um Recurso bem interessante Por exemplo Aqui a gente tem um vetor De pares De inteiros Chamado Vec Inicialmente Vazio E a gente Roda um For Para incluir Elementos Dentro desse Vec A gente A gente utiliza A gente utiliza A função O método Pushback Para colocar Elementos Dentro do Vec Mas observa Que aqui A gente não está Deixando claro Que a gente está Inicializando um par A gente não está Construindo um par Tão claramente Como a gente Estava fazendo Aqui em cima E ainda assim Essa sintaxe É adequada Por que ela é adequada? Porque A função Vec Quer dizer O objeto Vec Ele tem Que o método Pushback Entende Que ele recebe Como argumentos Entende Que ele recebe Como argumentos Pares De inteiros Uma vez Que Isso aqui É conhecido Em tempo De compilação Esse é o tipo De elemento Do Vec E isso é conhecido Em tempo De compilação Então No momento Em que você Passa apenas Os argumentos Para construir Alguma coisa O compilador É capaz De deduzir O que você Tem a intenção De construir Baseado Nas informações Que são passadas Nos tipos Das variáveis Beleza? Então isso aqui Ele sabe Que deve ser utilizado Para construir Um par de inteiros Uma vez Que a gente Construiu Esse vetor De pares A gente pode Parsear Nesse vetor De pares Da seguinte forma A gente poderia Parsear Pelos pares Sem Destruir Os pares Acessando o par Por inteiro Como objeto Ou a gente Pode fazer Isso A gente Pode criar Alto AB Para fazer A atribuição Estruturada Do par Assim a variável A Ela fica Com o primeiro Valor Que ela fica Com o valor Da primeira Componente Do par E a variável B Fica com o valor Da segunda Componente Do par Beleza? É E claro Esse É um É uma Feature Muito Muito importante Para ser mais Mais moderno Principalmente Para o gerenciamento De memória Veja só Quando você faz Uma atribuição Geralmente Você faz Uma cópia Certo? Isso Para gerenciamento De memória Pode ser Problemático Porque você Não pode Especializar Containers Em termos De gerenciamento De memória Que sejam Donos De alguma Coisa Porque se você Atribui aquele Container A algum Container Do mesmo Tipo Em ser mais Mais antigo Necessariamente Você fazia Uma cópia Daquele Container E se antes Você tinha A intenção De ele ser Dono Exclusivo De alguma Coisa Agora existem Dois containers Que podem Referenciar Aquela Coisa Então Foi daí Que surgiu A semântica De movimento Veja só Enquanto A atribuição Clássica Ela Ela É muito Parecida Com copiar E colar A semântica De movimento Ela é muito Parecida Com recortar E colar Ou seja Em ser mais Mais antigo Você só tem O ctrl c Ctrl v Para regiões De memória Em ser mais Mais moderno Você também Tem o ctrl x Ctrl v Vamos dar uma olhada Nisso Aqui eu comecei Com duas strings S1 e S2 Inicializadas Com a A E b B Se eu faço A atribuição S2 recebe S1 O resultado Que eu tenho É que S1 Fica com o mesmo Conteúdo De S2 Eu copiei S1 Eu fiz uma atribuição De cópia C++ tem outro Tipo de atribuição Tem atribuição De movimento Como é que a gente Faz uma atribuição De movimento Eu vou pegar As mesmas strings A, 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 a e b, b, b E eu vou utilizar Isso aqui Do lado direito Eu vou pegar O lado direito Antigo E eu vou passar Como argumento Para move Move É uma função Especial Que vai Recortar O conteúdo De S1 E garantir Que ele chegue Em S2 Beleza Então a move Ela tanto retorna O valor de S1 De uma maneira Especial Como ela Altera O conteúdo De S1 Depois que você Faz uma operação De movimento Depois que você Faz uma operação De movimento A variável Que foi movida Ela fica Ela tem conteúdo Indefinido E a variável Que foi movida Ela tem E a variável Que recebeu A atribuição De movimento Tem o valor Da variável Que foi movida Aqui a gente Vai ter Um novo tipo De referência Eu não vou Entrar em detalhes Nessa apresentação Que é Uma referência Para valores Na direita Ou seja É basicamente Um tipo De referência Que só é capaz De referenciar Valores Que não estão Atribuídos A variáveis Certo Ou seja Atualmente Os compiladores De S++ Eles são capazes De detectar Se um certo valor Ele vem de uma variável Ou ele surge No lado direito De uma atribuição Então isso aqui É um valor Que surge No lado direito De uma atribuição Não é o valor Que está sendo Resgatado De alguma variável Que aparece No lado direito Beleza? Como eu estava dizendo Não é uma boa ideia Quer dizer Eu disse que A variável movida Ela fica com O conteúdo indefinido E como ela fica Com o conteúdo indefinido Não é uma boa ideia Você tentar Referenciar O conteúdo De uma variável movida Na biblioteca padrão Na biblioteca padrão De C++ As operações de movimento Elas fazem coisas Bastante esperadas Por exemplo Se você mover um int O int movido Fica com valor zero Se você mover um string A string movida Fica com Sendo uma string vazia Se você mover um ponteiro O ponteiro movido Fica com valor De no pointer Por que eu digo Que não é uma boa ideia Você confiar nisso? Porque nem toda biblioteca É a biblioteca padrão De C++ Certo? Como nem toda biblioteca É a biblioteca padrão De C++ Você não pode confiar Que a operação de movimento Ela vai deixar Alguma coisa Significativa Para representar Que uma variável Foi movida Na variável Que acabou de sofrer O movimento Então Uma boa prática É você nunca Referenciar Uma variável Depois que ela Tiver sido movida Você vai perceber Que em C++ Na biblioteca padrão De C++ É ok Você fazer isso A questão é que Nem toda biblioteca Vai ter Essa mesma característica Se você estiver trabalhando Com projetos externos Ou com outra Codebase É uma boa Você não esperar Um comportamento Útil De uma variável Movida É bom evitar Variáveis Depois que elas Têm sido movidas Ou seja Depois dessa linha Bem aqui Onde eu movo S1 Não é uma boa ideia Eu perguntar Pelo valor de S1 Tá bom? Bom Agora que a gente Viu todas as As características De C++ Quer dizer A gente viu As características Principais De C++ Moderno E algumas Mais antigas Que eu estou resgatando Para criar um subconjunto Interessante De C++ A gente vai ver A palavra-chave A entidade Que permite Que C++ Tenha Uma abstração Interessante Para representar Coisas do mundo real Que são as classes Em C++ Você tanto tem Classes Como structs Estructs Em C++ São mais poderosos Do que structs Em C++ Estructs Podem ter métodos E construtores Em C Elas podem ter Apenas dados Ou seja Em C++ Estructs E class São quase a mesma coisa A diferença Principal É que structs Elas por padrão Tem membros Públicos E classes E classes Por padrão Tem membros Privados Vamos dar uma olhada Em uma classe Uma classe bem típica De tutorial de orientação Objeto A pessoa Ela tem Uma string Para guardar O nome da pessoa E ela tem Um inteiro sem sinal Para guardar A idade da pessoa Como Uma classe Como uma classe Ela tem variáveis Ela tem membros Privados Por padrão Esses caras São privados Então após eles A gente coloca A palavra Public Com dois pontos E agora A gente vai definir Os membros públicos A interface Que é visível Para o usuário Nessa classe Aqui a gente tem Um construtor O nosso construtor Ele recebe Uma string E um inteiro Sem sinal Para inicializar O objeto Da classe Que é a instância Da classe Após a assinatura Do construtor A gente pode Colocar dois pontos Para criar A nossa lista De inicialização E a lista De inicialização Ela vai consistir Dos membros Da classe Seguidos Dos membros Da classe Inicializados Com os argumentos Do construtor Um construtor Um construtor Em C++ Um construtor Em C++ Ele também Pode ter Instruções Para lendas De inicialização Elas formariam Um corpo De execução E elas seriam Executadas Após A lista De inicialização Como Esse construtor Ele não precisa Fazer nenhuma Inicialização Especial A gente coloca A lista De inicialização Para estar Vazia Beleza? Agora Depois do construtor A gente tem Dois métodos A gente tem Um método Name Que em orientação Objeto Seria chamado De getter E nesse getter A gente está Permitindo acesso Ao nome Da pessoa Observe Que a gente está Retornando Uma referência Const para o nome Da pessoa A gente está Passando a referência A gente está Passando a referência A gente está Passando o nome Como referência Const Então A gente não está Pagando para copiar O nome Do objeto E a pessoa E o usuário Que recebe Essa referência Não pode alterar O conteúdo Do objeto Ou seja Isso é uma boa Situação No caso De inteiros A gente está Passando por Cópia Por conta Do seguinte Esses Tipos De c++ Que costumam Caber em Registradores Como ints Floats Doubles Unsignates Esse tipo De coisa Que costuma Caber Num registrador É mais sensato Ser passado Por valor Se você Passar isso Por referência Você costuma Ter um preço Mais caro Do que Simplesmente Passar Esse tipo De coisa Por valor Beleza Então Aqui a gente Tem dois Getters Da nossa Classe Bem Uma classe Em c++ Ela sempre Tem A menos Que você Peça Explicitamente Para não Existir Um certo Membro Uma classe De c++ Sempre tem Alguns Membros Uma classe Sempre vai ter Um construtor Padrão Um construtor Que não recebe Argumentos E inicializa O objeto Um construtor De cópia Um construtor De cópia Ele é capaz De criar Uma cópia Do objeto De mesma classe Passado Para ele Um construtor De movimento Um construtor De movimento Desculpe Peraí Só um instante É Um construtor De movimento Ele é capaz De criar Um novo objeto Representando O objeto Antigo Só que Em um novo Escopo Geralmente Quando você Encerra uma função Você não quer Que algum objeto Morra Então você Move ele Para Você coloca Ele como O valor De retorno De uma função Movendo ele E aí você Evita uma cópia Beleza Um construtor De movimento Onde você Geralmente Utiliza Para evitar Cópias Uma operação De atribuição Com cópia Você tem Dois objetos Da mesma classe E aí você Faz a2 E recebe a1 Isso aqui é uma Atribuição com cópia Uma atribuição Com movimento Você tem Dois objetos Da mesma classe E você faz a2 E recebe move a1 Nesse caso Você está Movendo o conteúdo Do objeto a1 Para o a2 Você não está Simplesmente copiando Mover costuma ser Mais barato Que copiar Inclusive E por fim O objeto Que é responsável Por fazer a manutenção De memória E recursos Em C++ Quer dizer O membro Que é responsável Por fazer essas coisas Que é o destrutor Quando você Cria um objeto Ele tem um certo Escopo Você cria um objeto Com um certo Escopo E no final Desse escopo O objeto Deixa de existir Quando o objeto Deixa de existir É chamado Uma função Um método Especial Dessa classe Chamada Destrutor Que é responsável Por Gerenciar Os recursos Que estavam sendo Controlados Por aquele objeto Memória É desalocada Arquivos São fechados Conexões de rede Edição encerradas E assim por diante Tá bom? Eu perdi o controle Do meu mouse? Como assim? Tá Por algum motivo Eu não estou mais Conseguindo utilizar O meu mouse Deixa eu ver aqui É muito estranho Voltou ao normal Deve ser algum sujo Pois bem Então isso quer dizer Isso quer dizer Que para você fazer Uma classe em C++ Você precisa declarar Tudo isso? Na verdade não Em C++ Você não é Obrigado A declarar Todos esses caras Se você não deixar Se você deixar de declarar Um desses caras Então Vai ser Atribuída A sua classe Um Um desses caras Só que implicitamente Declarado As versões deles Implicitamente declaradas Elas simplesmente Vão chamar Recursivamente Para cada membro Da classe Para cada variável Membro da classe Vai ser chamado O seu Correspondente Vai ser chamado Recursivamente O seu correspondente Certo? Se você não Providenciar As declarações Explícitas Geralmente você não vai Providenciar Essas declarações Explícitas Por exemplo Aqui na classe Pessoa A gente não declarou Nada disso E a classe Pessoa vai funcionar Perfeitamente Tá bem? Inclusive eu vou Falar disso agora Se você tem Dois objetos De pessoa Por exemplo P1 e P2 Você pode pensar Da seguinte forma A classe Pessoa Ela tem Um construtor Padrão Que foi declarado Implicitamente Quando você Chama Person Você inicializa Name e Eis de maneira Padrão Você pode Chamar o construtor Padrão Inicializando um Objeto Com Abre-chave Fecha-chave Com a inicialização Padrão Você tem Um construtor De cópia Que foi implicitamente Declarado Quando você Chama esse cara Que o compilador Criou pra você Ele vai fazer Essas inicializações Automaticamente Pra você Você pode Fazer uma cópia Utilizando essa Sintax Beleza? E a gente também Não criou um construtor De movimento Utilizando aquela Referência especial Com dezis comerciais Como a gente Não Como a gente Não declarou Esse construtor De movimento O compilador Criou um pra gente Que faz Que faz o movimento Membro a membro Da nossa classe Ou seja O compilador Recursivamente O compilador Cria um construtor De movimento Que recursivamente Faz o movimento Dos membros Da nossa classe De um por um E aí a gente Pode fazer Um movimento De objeto Utilizando essa Sintaxe bem aqui Tá bem? Além disso Além dos construtores A gente também tem A gente também tem Uma atribuição De cópia Definida implicitamente Uma função Um método Com essa assinatura Dentro da classe E esse método Ele faz A atribuição De cópia Membro a membro Beleza? Você pode fazer Uma atribuição De cópia Com essa sintaxe E você também Tem a atribuição De movimento Que por padrão Quando o compilador Declara ela Implicitamente Para você Ela vai fazer A atribuição De membro a membro Ela vai fazer A atribuição De movimento Membro a membro Na sua classe E você pode fazer Uma atribuição De movimento Utilizando Essa sintaxe Beleza? Uma coisa Sobre construtores E atribuições Padrão Geralmente Não existe Tanto problema De você ter Construtores E atribuições Declaradas Implicitamente Geralmente Elas fazem O que você quer Principalmente Quando Todos os membros Da sua classe Eles são Construções Padrão Da biblioteca De C++ Como ints Strings Vector Esse tipo de coisa Não vai dar problema E Apesar de Você poder Ter declarado Alguns desses membros Em função de classes Que você mesmo Escreveu Se as suas classes Não fazem nada De especial Você também Não vai ter Nenhum problema Com os construtores E atribuições Implicitamente Declarados A questão é Se o seu Se a sua classe De usuário A classe Que você escreveu Ela faz Alguma coisa Especial Você vai ter Que lidar Com isso Por exemplo Um objeto Representando Um arquivo Ele vai ter Um destrutor Que fecha Aquele arquivo Um objeto Representando Uma conexão De rede Ele vai ter Um destrutor Que fecha Aquela conexão De rede Mas Você precisa Quando aquele arquivo É fechado Você gostaria De escrever Alguma coisa Para no final Do arquivo Quando aquela Conexão de rede Ela é fechada Você gostaria De enviar Alguma coisa Como a última Mensagem Naquela conexão De rede Ou você gostaria De avisar Alguém Que aquela conexão De rede Foi fechada Se essas coisas Se essas coisas São válidas No cenário Em que você Está programando Então você Vai precisar Criar Os construtores E atribuições Da sua classe Se elas precisam Fazer Se eles precisam Fazer alguma Coisa especial Uma regra Bem simples É que se você Precisa criar Um deles Porque Na sua semântica Você precisa Fazer alguma Coisa especial Então na verdade A sua semântica Ela exige Que você Cria todos eles Beleza? Não adianta Você ter apenas O destrutor Representando Alguma coisa Especial E se O seu objeto Especial Ele for movido Será que não tem Nada que precisa Ser representado? Talvez tenha Beleza? Orientação Ao objeto Em C++ É bastante Parecido Com a de outras Linguagens Então eu não vou Tomar muito tempo Nessa parte O que eu vou Falar aqui Basicamente É O que eu vou Falar aqui Basicamente É as diferenças Que C++ Tem na sua Orientação Ao objeto Em relação A outras Linguagens Por exemplo C++ É uma das poucas Linguagens Modernas Orientadas Ao objeto Que aceitam A herança Múltipla A herança Múltipla Foi retirada Não é permitida Em Java Porque é considerado Muito perigosa A herança Múltipla É necessariamente Mais expressivo Do que a herança Simples Mas ela pode provocar Numa hierarquia Conflitos Que não estavam Sendo esperados Então ela é Muito mais Complicada E claro Uma vez que você Tem a herança Múltipla Não faz sentido Você ter um Ponteiro Super Para a Superclasse Porque você pode Ter mais de uma Superclasse Então você vai Precisar Falar Explicitamente O nome da sua Superclasse Beleza? Não existe um Super É Você pode ter Classes virtuais Que vão ser Conhecidas em outras Linguagens Como classes Abstratas Classes que não Podem ser Instanciadas Servem apenas Para a Organização Hierárquica Das suas Entidades Você pode ter Métodos Virtuais Eles costumam Estar dentro De classes Que trazem Implementações Parciais Ou são Totalmente Virtuais E isso Funciona Para que o Usuário Quem herde De uma Classe Com método Virtual Seja obrigado A instanciar Aquele método Virtual Caso esteja Criando Uma classe Não Virtual Beleza? Você também Vai ter O ponteiro Vez Que funciona Como uma Referência Para o Objeto Atual O objeto Que está Executando Algum método Atualmente E como eu havia Dito anteriormente Você não vai ter Um ponteiro Super Super Não faz sentido Coerência Múltipla Você vai Precisar Falar Os nomes Das suas Super Classes As vezes Você tem Dois métodos Homônimos Vindos de Classes Diferentes E você Precisa Escolher Em qual Ordem Eles vão Ser Executados Então O super Ele não Poderia Referenciar Esses Dois métodos Mas Os nomes Da super Classes São Bastante Para você Distingui-los Beleza? Deixa eu Dar uma Olhada Como é Que a gente Está Aqui No No Grupo No Grupo Não tem Nada Novo A Transmissão Está Por Enquanto Ok Beleza Então Como Ninguém Me diz Nada Vamos Continuar Tá Aliás Tudo bem Até aqui Pessoal Vocês Tem Alguma Pergunta Alguma Observação A fazer Vocês Tem Algum Retorno Para Me Dar Ou Simplesmente Continuo É Pois Bem Vamos Continuar Então Bom Agora A gente Tem Os Templates De C++ Certo O que A gente Vai Ter Aqui A gente Vai Ter A parte C++ Ela Ela Se Destaca Das Outras Linguagens Que São Imperativas Ou Que Têm Pelo Menos Um Qued Procedural Aqui A gente Vai Aqui A gente Vai Ter A parte De Metaprogramação De C++ Mais E No Decorrer Dessa Apresentação A gente Já Viu Alguns Templates Por Exemplo A gente Já Viu Vector Que Na Verdade Não É Uma Estrutura De Dados O Vector Ele É Um Template De Estrutura De Dados Ele Só Se Torna Uma Estrutura De Dados Quando Você Determina Quais São Os Valores Dos Tipos Que Devem Ser Usados Dentro Deles No Caso Aqui Seguinte A Gente Pode Criar Um Template De Qualquer Coisa Em C++ Atualmente No C++ Moderna A Gente Pode Criar Template De Várias Coisas Isso Aqui É Um Template De Função Qual A Característica De Um Template Ele Começa Com A Linha Template Especificando Quais Nomes São Genéricos Dentro Da Template Nesse Caso A Gente Está Dizendo Que Type É O Nome De Um Tipo É Um Type Name E Veja Só Na Assinatura De Square A Gente Usa Type Tanto Como O Valor De Retorno Como Com Nessa Referência Bem Aqui Isso Aqui É Uma Referência Para Um Type Beleza E A Função Square Ela Simplesmente Retorna O Quadrado Da Variável N Então A Gente Tem O Se A A Variável X Inicializa Ela Com 2 A Gente Pode Passar A Variável X Para Square Sem Especificar O Tipo Porque O Tipo Já Está Bem Aqui Então O Compilador Sabe Que Esse Square Ele Precisa Ser Especializado Com Int Se Você Quiser No Entanto Você Pode Especializar O Square Explicitamente Como Está Escrito Aqui Você Pode Colocar O Int Explicitamente Tá Bem Se A A A A A A A A A Formada Matrix Para Representar Matrizes A Gente Poderia Instanciar Uma Matriz E Uma Vez Instanciada Uma Matriz A A Gente Poderia Desde Que Ela Implementasse O Operator Vezes Desde Que Ela Implementasse A Multiplicação A Gente Poderia Criar Uma Nova Matriz Passando A Matriz M Para A Função Square E Ela Faria O Quadrado Dessa Matriz Beleza Desde Que Ela Tivesse é uma sua de conhecimento a meu deus a tá e comentários beleza deixa eu dar uma olhada aqui no youtube para ver se tem algum feedback e eu vou dar uma olhada se tem feedback no no youtube e é para ver se eu preciso responder alguma coisa né e é parece que os comentários eles é aparentemente eu posso continuar é aparentemente eu posso continuar numa boa tá bom então eu vi aqui os comentários no youtube eu posso continuar numa boa e eu tava falando de de templates né então você pode ter um template basicamente de tudo em c++ beleza você pode ter um template basicamente de qualquer coisa em c++ moderno né e aqui a gente viu um template de função os templates mais clássicos de c++ eles são templates de classe que foi a primeira coisa que suportou template em c++ foram as classes beleza então aqui a gente tem por exemplo uma classe representando um ponto né uma classe representando um ponto no sentido de álgebra linear mesmo e aqui a gente tem um template para esse ponto a gente tem type sendo o nome de um tipo mas especificamente esse template se você não especificar ele vai assumir o valor double ou seja esse template por padrão ele instancia classes ele ele representa uma classe onde type é o tipo double né do ponto flutuante então aqui a gente tem as duas coordenadas do ponto a gente tem um construtor como eu havia apresentado antes né com os argumentos das coordenadas e além dos argumentos das coordenadas a inicialização das coordenadas e um corpo de ação vazio você não precisa ter mais você não precisa ter ações nesse construtor então esse corpo aqui ele fica vazio aqui a gente está mostrando como é que a gente faz o overload de uma operação em c++ então aqui por exemplo a gente tem operator mais que é uma que é um método que vai ser representado pela operação de soma na sintaxe né e esse operator mais ele recebe uma referência para um ponteiro p e ele retorna um ponto mais uma vez vamos observar isso aqui ele como ele está necessariamente retornando um ponto eu não preciso construir um ponto explicitamente no valor de retorno eu posso abrir chave e fechar chave né e dentro dessas chaves eu posso colocar os argumentos da construção como um ponto ele pode ser construído a partir de dois valores eu vou estar colocando aqui a soma de x underline mais p.x underline né que são os atributos privados e na segunda coordenada a soma análoga né a soma correspondente e aqui eu estou mostrando como eu não tenho a necessidade de dizer explicitamente o tipo dessa como eu não tenho a necessidade de dizer explicitamente o tipo de type porque ele vai ser por padrão double eu estou inicializando aqui um ponto com coordenada 00 aqui eu estou inicializando um ponto com coordenada 1.0 1.0 e na terceira linha eu estou inicializando um ponto com cópia beleza eu estou inicializando um ponto com cópia eu estou pegando esses dois pontos que eu tinha construído antes o x e o y eu estou fazendo a soma desses dois caras com a sintaxe de c porque eu escrevi esse método aqui e uma vez que eu esteja somando esses caras eu estou criando por cópia um ponto z claro o compilador ele é esperto bastante para não fazer a cópia de fato como ele sabe que esse objeto ele está sendo utilizado como construção de cópia ele não vai criar esse objeto uma vez e depois ele vai copiar esse objeto para o z ele na verdade faz ele faz uma otimização chamada copy elision ele elimina a necessidade de fazer a cópia beleza quando ele percebe e geralmente ele consegue perceber isso é claro os templates eles vão poder representar coisas que não são necessariamente tipos quando a gente quer generalizar para um tipo a gente usa type name mas em tempo de compilação a gente também pode generalizar para a gente também pode generalizar para valores então a gente pode utilizar um template para generalizar a dimensão de um ponto então aqui eu tenho uma nova implementação da classe point mas agora ela usa um array para guardar as dimensões dela esse array ele é um array que vai guardar valores do tipo type que por padrão é double mas você pode alterar e ele vai ter uma quantidade dimension de posições justamente para representar as coordenadas do ponto beleza que vão ser guardadas dentro desse array bem aqui e aí você teria a implementação pública usual isso é que é novo em ser mais mais moderno você pode ter funções você pode ter templates de funções e templates de classes em ser mais mais clássico em ser mais mais moderno você pode ter templates de variáveis também inicialmente eu vou dar um exemplo que não tem muito a ver com a utilização de templates de variáveis mas é só para a gente pegar a ideia aqui eu estou criando uma variável chamada pi e essa variável está sendo inicializada como uma constante para representar o pi essa variável ela precisa ser ela precisa ter o seu valor inicial conhecido em tempo de compilação e ela precisa ser do tipo const não e ela precisa ser const também ela não pode mudar de valor em tempo de execução o valor inicial é conhecido em tempo de compilação const expression e o valor dela não muda em tempo de execução o const essa variável ela vai ser do tipo type veja o que acontece você tem quantas variáveis pi você quiser para cada tipo de ser mais mais você pode ter uma variável pi diferente você pode ter uma variável pi para float mas se você usar isso necessariamente você vai estar utilizando um pi com menos precisão ou você pode ter e você pode ter também uma variável pi com tipo double e se você fizer isso você vai ter uma representação de pi mais precisa com mais casas decimais beleza vamos lá como eu estava dizendo no começo apesar desse exemplo que eu tenho dado de uma variável de um template de variável essa não é essa não é a finalidade de templates de variáveis isso aqui foi só para ilustrar o que seria um template de variável uma outra coisa que é interessante sobre um template é que ele pode ser especializado qual é a graça de você especializar um template a graça de você especializar um template é que você pode apresentar uma interface uniforme para o usuário e essa interface uniforme ela pode reunir implementações que são eficientes a depender do tipo que você utiliza na sua estrutura de dados por exemplo aqui no final eu tenho dito que um vetor de booleanos ele não precisa de uma representação que gaste muito espaço já que um booleano pode ser representado com um bit um booleano em c++ no entanto ele é uma variável que tem o tamanho de um char é do tamanho de um byte um booleano quando você está utilizando um vector de booleanos no entanto cada booleano corresponde a um bit e como é que isso é feito? isso é feito com especialização de templates ou seja o vector bool ele é construído independente do vector em geral aqui a gente tem um exemplo bem simples de uma função que eu escrevi para ilustrar para os meninos uma vez como é que faz para você ler alguma coisa alguma coisa do teclado sem provocar aquela coisa de você pular uma instrução de leitura porque ficou alguma coisa no buffer aqui eu tenho uma função read mais geral certo? eu tenho uma função read mais geral e essa função read ela vai receber a referência de uma variável e ela vai executar isso aqui ou seja ela vai pegar o string de entrada do programa ela vai executar uma operação de output nesse string de entrada e vai guardar o resultado em var por que a gente criou isso? porque quando você recebe strings pode ser problemático você ficar se lembrando de limpar o buffer então aqui eu tenho um template vejo que dessa vez sem argumentos vejo que o template não tem argumentos e a função read que eu estou implementando ela não tem um tipo genérico ela é definida especificamente para a string como ela é definida especificamente para a string essa função ela tem precedência sobre essa beleza? então o compilador quando você chama read para a string ele prefere utilizar essa função bem aqui essa função ela tem uma implementação diferente olha ela tira os espaços em branco do string de entrada e em seguida ela consome uma linha inteira do string de entrada beleza? uma coisinha que você pode utilizar para observar quando que se utiliza quando que um template é utilizado em detrimento de outro é o seguinte templates com menos argumentos sempre tem precedência sobre templates com mais argumentos nesse caso a gente tem um template com nenhum argumento com zero argumentos então ele tem precedência sobre esse template com um argumento ou seja esse template com zero argumentos ele vai fornecer para para o compilador uma implementação de read que toma precedência sobre essa implementação de read se o compilador não tiver interessado em uma implementação de read que receba uma referência de string esse template não vai dar certo para ele aí a gente vai utilizar o template menos precedente beleza? vamos dar uma olhada como é que isso pode ser feito de uma maneira mais moderna isso aqui é uma especialização clássica de template vamos olhar uma especialização mais moderna de template uma coisa que a gente vai notar é que variáveis de template elas também podem ser especializadas afinal são templates então eu criei uma variável booleana de template chamada equal beleza? e essa variável ela precisa ter o seu valor definido em tempo de compilação e não pode ter o valor mudado em tempo de execução essa variável template ela vai ter dois argumentos no seu template o type name A e o type name B a gente vai utilizar essa variável para decidir se dois tipos são iguais ou não por padrão quando a gente vai para esse template menos especializado quando a gente vai para esse template menos especializado a gente atribui a equal o valor falso no template mais especializado ou seja com menos argumentos a gente vai especializar a equal ou seja a nossa equal aqui quando ela recebe dois tipos iguais type type vai ser atribuído a ela o valor true e isso vai ser utilizado em tempo de compilação é uma variável template chamada equal que é utilizada em tempo de compilação em geral é atribuído o valor falso para ela mas para tipos iguais é atribuído o valor true para ela então ela consegue dizer em tempo de compilação se dois tipos em um template são iguais ou não como é que a gente pode fazer uma implementação mais bonitinha da função read utilizando essa variável equal aqui a gente vai ter um template para read cujo parâmetro é um nome de tipo chamado type e a função read ela recebe uma referência para type chamada var aqui a gente está utilizando uma construção de c++17 um condicional de compilação aí aqui você nota se esse c++17 está interessado em ter condicionais de compilação é porque ele já não está tão interessado em permitir que o pré-processador faça decisões de compilação condicional isso aqui é compilação condicional e isso já não depende do pré-processador isso é compilação condicional e depende apenas da linguagem ou seja c++17 dá os primeiros passos para haver o abandono do pré-processador e c++20 vai dar os passos finais aparentemente pois bem esse fconstexpression ele precisa ter como condição um valor que é conhecido em tempo de compilação como o condicional do nosso f precisa ser conhecido em tempo de compilação a nossa variável equal ela tem que ser constexpression beleza? olha só o que a gente faz aqui a gente pergunta o valor de equal para dois argumentos de template type e std string se type é igual a std string a gente sabe que ele vai resolver para true se forem diferentes o padrão é resolver para false então se isso aqui for resolvido como true esse código vai ser executado se não é esse código que vai ser executado o mais legal disso tudo é que a gente não tem implementações separadas para read read tem um corpo só beleza read tem um corpo só e a gente não está utilizando pré-processamento para decidir o corpo de read a gente está utilizando uma construção da linguagem de C++ para decidir o corpo de read beleza já são 8 horas eu praticamente estou apresentando há 2 horas eu cheguei em 26 slides e eu encerrei a parte de templates a continuação da apresentação seria falar da parte de gerenciamento de memórias mas eu acho que como a gente está com 2 horas de apresentação a gente pode parar por enquanto e continuar essa apresentação em um outro dia como a gente combinou como eu combinei com o professor Renan em um outro momento então pessoal eu vou eu vou parar por aqui beleza e eu passo a palavra para o para o chair da apresentação para o chair dessa sessão para o professor Renan eu vou parar por aqui Gente, vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Eu passei a palavra para o Renan, mas ele sumiu, aparentemente. O Renan, o Pablo. Renan, tenta sair da live e entra novamente, porque eu acho que conserta. Beleza, deixa eu ver aqui. O Renan falou que o áudio dele está ruim. Ah, entendi. Bom, deixa eu sair aqui. Ah, tu estava falando para o Renan sair e entrar na live, não era para mim. Ah, beleza. Ah, tá. Para dar uma palavra final, rapaz, para a galera. Ou você, Pablo, quer encerrar aí? Quer falar alguma coisa? Fazer algum aviso? Fica à vontade também. Eu já não sei te falar. Ah, o Renan... Tá certo. Luiz, o Renan está dizendo que encerrou a transmissão, que já encerrou lá no YouTube. Ah, beleza. Ele está aqui para a gente ver a verdade. Ele escreveu no chat. Ele morreu. Ah, beleza. Deixa eu falar aqui. Pois tá. Até a próxima. Beleza, pois eu vou saindo aqui também, beleza? Eu vou fechar aqui a transmissão no Hangout, beleza? Até mais, Pablo. Beleza, Dudu. Valeu. Valeu. Foi de bola. Valeu. Até a próxima. Até a próxima, cara. Ai, cac... Eu vou encerrar aqui também. Eu vou encerrar. E aí…